O que é o autor deste conjunto de textos? Esse conjunto de narrativas, você tem que perceber como se fosse um grande mosaico. Ele já conhecia um mito antigo e escreveu um outro mito para combater aquele mito. A pobreza é sinal de que o projeto de Deus não está acontecendo. Caim que mata o Abel não é irmão matando irmão. Deus pede para ele matar o menino. Sara está fora do esquema. Então como é que ele escreveu o seu próprio enterro? Abraão, Isaac, Jacó. O livro dos nomes é o povo caminhando no deserto. O que vai acontecer com Adam e o que vai acontecer com Eva? O Adam, que é o roceiro, vai ter que agora comer o pão com o suor do rosto. O teu servo vai descansar, a tua serva vai descansar e o teu animal também vai descansar. E a lei é contra a geração de pobres. É o abuso sobre o corpo. Que é o princípio da quebra das relações sociais e clínicas. Vamos procurar a Arca do Noé para você perceber se o dilúvio aconteceu ou não. A ética só vale. E a justiça só vale. A religião só vale. Se defende a vida. A religião só vale.